Dinâmica nova e começando tudo do zero. Preparados? Então simbora! Olá, meus irmãos de Urântia. Hoje eu trouxe uma coletânea com 24 perguntas e respostas sobre o documento 1 do livro de Urântia, que vai te ajudar muito a entender melhor o Pai Universal. E aqui na descrição, eu deixei todas as perguntas separadas por capítulos. Basta que você vá lá, escolha uma pergunta, clique nela e você já vai direto ao ponto. Então, falando em ir direto ao ponto, vamos para a primeira pergunta. E a primeira pergunta é a seguinte. O que significa dizer que Deus é o Pai Universal? Pensar em Deus como o Pai Universal é como ver um pai de família que cuida de todos. sem deixar ninguém de fora. Ele é o grande chefe de tudo o que existe, de tudo o que a gente vê e o que a gente não vê. Deus não só fez tudo, mas continua cuidando e mantendo tudo funcionando. É como se ele fosse o artista que criou um quadro lindo. Mas, em vez de só assinar e deixar para lá, ele fica todo o tempo garantindo que o quadro continue bonito e intacto. Agora, vamos para a segunda pergunta. Por que é importante para as criaturas inteligentes nos universos reconhecerem e adorarem o Pai Universal? Reconhecer e adorar o Pai Universal é essencial, porque isso nos conecta com a fonte da nossa existência e com o objetivo último da nossa jornada espiritual. Ao saber que somos parte de algo maior e que existe um Deus de amor que nos guia, a gente encontra uma razão mais profunda para viver e uma inspiração para seguir em frente, buscando crescer e melhorar como seres espirituais. Isso nos dá uma direção e um sentido de unidade com toda a criação. Agora, vamos para a terceira pergunta. Por que Deus quer que nós sejamos perfeitos como Ele? Essa é uma pergunta que tem que ser respondida em níveis de entendimento, algo que Jesus fazia muito com seus apóstolos e demais discípulos. E respondendo no primeiro nível de entendimento, Deus quer que nós sejamos perfeitos como Ele, porque deseja que a gente alcance a melhor versão de nós mesmos, como um Pai que sonha com o melhor para os seus filhos. Ele nos dá esse objetivo de ser perfeito como Ele é perfeito, não porque espera que a gente nunca erre, mas para nos incentivar a sempre melhorar, a buscar ser bons, justos e cheios de amor como Ele. Deus manda essa mensagem para nos inspirar a crescer sempre, sabendo que a cada passo que damos para ser mais amorosos e justos, mais perto dEle a gente fica. Em um dos vídeos da série Urante Responde, eu me aprofundarei nos outros níveis de entendimento para essa pergunta, porque essa pergunta é muito profunda. E se você teve uma dúvida sobre esse tema, deixe aqui nos comentários que eu responderei no próximo vídeo de domingo da série Urante Responde. Vamos agora para a quarta pergunta. Por que Deus tem tantos nomes diferentes? Deus tem vários nomes, porque Ele é conhecido de muitas maneiras diferentes em lugares diferentes. É como quando uma pessoa tem um apelido que muda dependendo de quem chama. Não é que Deus mude, mas as pessoas veem e entendem Ele de formas diferentes. Alguns o chamam de Pai Universal, outros usam nomes que significam Criador ou Guardião. Cada nome reflete como as pessoas sentem e entendem sua conexão com Deus. Vamos para a quinta pergunta. Por que a verdadeira adoração a Deus não exige rituais complicados, mas sim uma dedicação sincera da nossa vontade? Deus não quer que a gente o adore por obrigação, ou porque temos que seguir um montão de regras complicadas. O que Ele valoriza mesmo é quando a gente escolhe livremente e de todo o coração seguir sua vontade e viver de acordo com seu amor. Isso significa que a melhor maneira de mostrar nosso amor e respeito por Deus é viver de um jeito que reflete sua bondade e amor no nosso dia a dia. É uma questão de escolha interna e pessoal, não de fazer algo só porque alguém disse que tem que ser feito. Vamos para a sexta pergunta. Como a nossa compreensão de Deus pode evoluir através da experiência pessoal e da revelação divina? A nossa compreensão de Deus cresce e muda quando a gente realmente experimenta a sua presença na nossa vida. E quando prestamos atenção nas revelações que Ele faz através dos ensinamentos dos filhos divinos, como por exemplo Jesus. Esse tipo de experiência pessoal e espiritual faz com que a gente veja Deus de um jeito muito mais real e próximo. Não apenas como uma ideia distante. A gente começa a entender melhor sua natureza e o seu amor por nós, o que faz com que a gente queira se aproximar ainda mais dEle e ser mais parecido com Ele. Vamos para a sétima pergunta. Como podemos saber que Deus realmente existe? Saber que Deus existe não vem de ver Ele com os olhos, mas de sentir Ele no nosso coração e na nossa mente. É como quando a gente sente o calor do sol sem olhar diretamente para Ele. Deus colocou uma parte dEle mesmo chamada ajustador do pensamento dentro de cada um de nós, que nos ajuda a entender e sentir a presença dEle. Esse espírito faz a gente ter a capacidade de conhecer Deus, de querer encontrar Ele e desejar fazer o que é certo. Vamos para a pergunta número 8. Deus é igual à natureza ou é algo mais? Deus não é a mesma coisa que a natureza ou algo que a gente possa entender completamente só usando a nossa lógica ou ciência. Ele é muito mais que isso. Deus é uma personalidade, um ser que salva e ama a todos que buscam paz espiritual e querem continuar vivendo depois da morte. Ele não é só uma ideia ou um poder escondido nas coisas que a gente vê ou não vê. Vamos para a pergunta número 9. Por que Deus não faz todos acreditarem nele automaticamente? Deus quer que a gente o conheça e acredite nele por vontade própria, por meio da nossa experiência pessoal e da busca pelo que é verdadeiro e bom. Ele não força ninguém a acreditar ou amar Ele, porque o amor verdadeiro e a crença sincera só podem vir do nosso livre-arbítrio. A gente pode não conseguir provar a existência de Deus com ciência ou lógica pura, mas a experiência de sentir a presença dEle e a mudança que Ele faz na vida das pessoas são provas reais para quem vive isso. Vamos para a pergunta número 10. O que significa quando dizemos que somos criados à imagem de Deus? Se Ele é Espírito e nós somos de carne e osso. Quando dizem que a gente foi criado à imagem de Deus, não estão falando da nossa aparência física, mas sim do nosso espírito e da nossa capacidade de pensar e sentir. Mesmo que Deus seja um espírito e a gente tenha um corpo, o que a gente tem dentro do nosso lado espiritual é um reflexo da natureza de Deus. É como ter um pedaço dEle dentro da gente que nos ajuda a entender o bem e a buscar fazer coisas boas. Vamos para a pergunta número 11. Por que não conseguimos ver Deus, mesmo Ele estando presente ao nosso redor? A gente não consegue ver Deus porque Ele é um espírito e a nossa visão física só pode ver coisas materiais. Mas isso não significa que Ele não esteja aqui. Deus está presente de outras formas que a gente pode sentir pelo coração ou pela mente. É como o ar que a gente respira. A gente não vê, mas Ele está lá e a gente sente. Agora a pergunta número 12. Como a mente humana pode evoluir para se unir com o Espírito e alcançar a sobrevivência eterna? É a pergunta de um milhão de reais. A nossa mente começa ligada às coisas do mundo, mas pode mudar e se unir com o Espírito quando a gente escolhe seguir o caminho do bem e fazer o que Deus quer. Isso significa aprender a ouvir mais o lado espiritual e deixar Ele nos guiar. Quando a gente faz isso, nossa mente vai ficando mais parecida com o Espírito. E isso nos ajuda a viver de um jeito que podemos continuar existindo mesmo depois da morte física. Vamos para a pergunta número 13. Como é que o Deus infinito e perfeito pode viver dentro de nós que somos finitos e imperfeitos? Mesmo que a gente seja limitado e cheio de falhas, Deus achou um jeito de fazer parte da nossa vida, colocando um pedaço dEle, um fragmento divino, dentro da gente. É um jeito dEle estar perto e nos ajudar a crescer e melhorar. Isso mostra quanto Deus nos ama e quer que a gente seja melhor, mesmo que a gente não seja perfeito. E agora a pergunta número 14. Por que nossos corpos são considerados templos de Deus? Nossos corpos são chamados de templos de Deus porque eles são a casa desse fragmento divino que Deus colocou dentro de nós. É como se dentro de cada um de nós tivesse um espaço sagrado onde Deus está presente. Isso faz da gente lugares especiais onde Deus pode morar e onde a gente pode se conectar com Ele. Pergunta número 15. O que acontece com o Espírito que Deus colocou dentro de nós quando a nossa vida na Terra termina? Quando a nossa vida aqui acaba, esse Espírito que Deus nos deu, essa parte dEle que mora dentro da gente, volta para Deus. Se a gente viver de um jeito que faz esse Espírito crescer e se unir mais com a gente, Ele nos ajuda a ir para um lugar onde podemos continuar vivendo depois da morte num estado espiritual mais evoluído. Pergunta de número 16. Se Deus é infinito e nossa compreensão limitada, como podemos conhecer Deus de verdade? Mesmo que Deus seja infinito e nossa mente limitada, Ele nos dá a capacidade de conhecê-Lo pelas coisas que Ele fez e pelo amor que mostra a nós. Essa conexão com Deus não vem de entender tudo sobre Ele, mas de sentir Sua presença e Sua ação na nossa vida e no mundo a nosso redor. É como conhecer um amigo. A gente não precisa saber tudo sobre Ele para saber que Ele existe e se importa conosco. Pergunta de número 17. Como os filhos criadores do paraíso nos ajudam a entender melhor quem é Deus? Os filhos criadores do paraíso, como Jesus são a representação de Deus que a gente pode ver e entender melhor. Eles mostram como Deus é, seu amor e sua vontade para nós, de uma forma que a gente pode compreender melhor. Quando a gente olha para o que eles fizeram e ensinaram, a gente consegue ter uma ideia melhor de como Deus é. É como ter alguém que traduz uma língua estrangeira para nós. Eles nos ajudam a ouvir e ver Deus de um jeito que faz com que a gente possa entendê-lo. Pergunta de número 18. Por que Deus continua sendo um mistério apesar de todas as revelações sobre Ele? Deus continua sendo um mistério porque Ele é muito maior e muito mais complexo do que qualquer coisa que a gente possa entender completamente. As revelações sobre Deus nos ajudam a conhecê-Lo melhor, mas ainda assim, há muito mais sobre Deus que vai além da nossa capacidade de compreensão. É como olhar para o céu cheio de estrelas à noite. A gente pode apreciar sua beleza e grandeza, mas há muito mais no universo do que podemos ver ou entender. Pergunta de número 19. O que significa dizer que a personalidade humana é uma sombra projetada pela personalidade divina? E como isso impacta a nossa compreensão de nós mesmos? Quando a gente diz que a personalidade humana é uma sombra da personalidade divina, estamos falando que o jeito que a gente é nos traços de personalidade são reflexos limitados da complexidade e da profundidade da personalidade de Deus. Isso não diminui nosso valor. Muito pelo contrário, mostra que a gente tem uma origem nobre e um vínculo profundo com Deus. Entender isso nos ajuda a ver que mesmo com nossas limitações, a gente tem um propósito e um significado que vem de algo muito maior do que a gente pode imaginar. Pergunta de número 20. Por que a concepção de Deus muda entre ciência, filosofia e religião? E como isso influencia a nossa busca por compreender a personalidade divina? Cada campo de conhecimento humano, ciência, filosofia e religião, tenta entender Deus de uma forma que faz sentido dentro das suas próprias perspectivas e limitações. A ciência busca causas e princípios. A filosofia procura por unidade e significado. E a religião quer uma conexão pessoal e espiritual. Essas diferenças mostram que a gente tem muitas maneiras de tentar entender Deus e que nossa jornada para conhecê-lo melhor vai evoluindo conforme a gente cresce espiritualmente e amplia o nosso entendimento sobre nós mesmos e o universo. Pergunta de número 21. Como a vida e a realização de Jesus de Nazaré revelam a personalidade de Deus de uma forma que podemos compreender e se inspirar? Jesus viveu uma vida que demonstrou completamente o amor a sabedoria a presença de Deus de uma maneira que a gente pode ver entender e seguir. Pela sua vida ensinamentos e exemplo ele mostrou como a personalidade de Deus pode ser vivida de forma prática no dia a dia. Jesus nos inspira a buscar ser mais como Deus não só em nossas crenças mas em nossas ações e relações com os outros tornando a personalidade divina algo real e acessível para nós. Lembrando mais uma vez se você tiver alguma dúvida sobre qualquer tema aqui ou qualquer parte do livro de Urântia deixe aqui nos comentários que eu respondo no próximo vídeo domingo da série Urântia Responde beleza? Pergunta de número 22. Como a personalidade de Deus facilita a nossa relação de amizade com ele e influencia na nossa forma de adoração a personalidade de Deus torna possível ter uma relação de amizade com ele porque amizade requer que ambas as partes sejam pessoas isso também torna a nossa adoração mais significativa e inteligente já que a gente consegue se relacionar com Deus de uma maneira mais pessoal e profunda ao entender Deus como uma pessoa a gente sente que nossa fé e confiança nele tem uma base sólida transformando nossa interação em uma troca mútua cheia de respeito e carinho Pergunta de número 23. Por que o conceito de bondade divina só faz sentido quando pensamos em Deus como uma pessoa? A bondade só pode ser verdadeiramente entendida e valorizada dentro de uma relação entre pessoas porque somente uma pessoa pode amar e ser amada se Deus não fosse uma pessoa a ideia da sua bondade não teria o mesmo significado para nós a capacidade de Deus de amar e a sua vontade de se relacionar conosco de forma pessoal dão vida ao atributo de bondade tornando-a algo que a gente pode experimentar e responder na nossa própria vida e finalmente pergunta de número 24 como a experiência pessoal supera a ciência a filosofia e a teologia na compreensão da personalidade de Deus a ciência a filosofia e a teologia podem oferecer caminhos para começarmos a entender Deus mas só a experiência pessoal você com o pai vivido através da fé e da relação íntima com Deus pode realmente capturar a essência de sua personalidade é no relacionamento direto e pessoal com Deus que a gente descobre sua verdadeira natureza e seu amor por nós coisa que não pode ser totalmente explicada ou compreendida através de métodos racionais ou teóricos é uma sabedoria que vem da vivência e da conexão espiritual algo que transforma a nossa compreensão de Deus e nos faz sentir sua presença de uma maneira muito mais profunda e pessoal e se você chegou até esse ponto chegou até essa parte do vídeo e não quiser comentar nada só comenta por favor eu amo o Pai Universal aqui nos comentários só para saber que você chegou até aqui e só para saber que você está participando agora como que esse documento poderia nos ajudar de maneira prática em nosso dia a dia que sempre foi uma pergunta que eu me fazia como usar os documentos do livro de Urântia para nos ajudar no nosso dia a dia o documento 1 nos conta sobre o Pai Universal mostrando ele como a fonte de tudo que existe um ser de amor e misericórdia que está sempre pronto para nos guiar e nos ajudar em nossa jornada espiritual e material ele é apresentado como um pai que deseja o melhor para seus filhos buscando sempre a sua evolução e a sua felicidade a mensagem principal que podemos tirar desse documento 1 o documento que fala sobre o Pai Universal para aplicar na nossa vida diária é o entendimento de que nós não estamos sozinhos no universo o Pai Universal nos acompanha oferecendo seu amor e proteção em todos os momentos esta consciência deve nos incentivar a viver de maneira mais amorosa e fraterna procurando sempre ajudar e entender os outros assim como nós nos esforçamos para crescer espiritualmente reconhecendo nossa conexão com o divino e com toda a criação em resumo o documento 1 nos lembra da nossa origem divina e do amor infinito que o Pai Universal tem por cada um de nós esse entendimento deve ser a base para nossas ações nos motivando a viver de forma mais altruísta e em busca de uma maior conexão com o divino e com os nossos semelhantes com os nossos semelhantes lembrem-se disso como vocês perceberam nós iniciamos uma nova etapa de vídeo sobre o livro de Urântia onde apresentaremos perguntas e respostas sobre todos os documentos onde essas perguntas e respostas te ajudarão ainda mais na compreensão do livro de Urântia e esses vídeos de perguntas e respostas eles vão ser postados todo sábado às 8 horas da noite e aos domingos faremos um vídeo respondendo as dúvidas que vocês deixarem nos nossos comentários e se você acha o livro de Urântia muito complicado de entender te convido para conhecer o nosso novo canal o Sabedoria Urântia onde estou fazendo a série o livro de Urântia na linguagem de hoje que são vídeos onde faço uma releitura narrada do livro de Urântia mantendo o contexto semântico e a estrutura gramatical mas usando a mesma conjunção gramatical que aprendemos na nossa escola no nosso tempo de escola traduzindo eu te garanto que você vai ouvir a narração do documento inteiro e vai entender definitivamente o livro de Urântia eu te garanto pode confiar o primeiro vídeo que também fala sobre o documento 1 vai sair amanhã domingo às 20 horas e o link para se inscrever no canal Sabedoria Urântia está fixado no primeiro comentário desse vídeo e uma última observação as lives que estávamos fazendo a leitura do livro de Urântia só retornarão entre dezembro e abril porque é o período sem chuva aqui em Panamá e chuva aqui em Panamá é sempre com muito raio e eu não quero arriscar perder outro computador não se esqueçam de avaliar o vídeo se inscrever e compartilhar ele com seus entes queridos fique com a paz do Pai Universal e até o próximo vídeo